Fala galera, aqui quem fala é o Breck e hoje eles tragam mais um vídeo e desta vez eu vou trazer um vídeo, não vou falar diferente porque toda vez eu falo isso, que eu vou fazer um vídeo diferente, na verdade eu vou trazer um vídeo que é sobre jogos de celulares, mas não jogo tipo jogo Android, isso aí todo grava, eu vou gravar jogo de celular, antigo, sabe, não jogo da cobrinha, esses negócios aí não, isso aí você está entrando em outro assunto, eu estou falando de jogos Java para celular, sabe, aqueles joguinhos, porque é o seguinte, recentemente eu arrumei um celular, ele é bem antigo, sabe, e ele tem tipo, bota uma imagem na teleeditor, pelo amor de Deus, ele é bem velho assim, e tipo não tem muita coisa para fazer, eu só comprei para poder levar por aí, sei lá, para se eu perder tanto fácil, porque era velho, tá ligado, e é isso, e eu queria baixar um joguinho do celular dele porque, é, e nessa procura de jogos, eu achei uns jogos bem legais, tá ligado, aqueles jogos que eu já joguei e falei assim, caraca, eu já vi esse jogo, e eu pensei, mano, eu vou trazer um vídeo disso, e é isso aí, eu vou trazer um vídeo com esses jogos de celulares, até para eu não deixar o canal morto também, e vou lá selecionar um desses jogos, ativar som, sim, obviamente, digitar o chocolate, essa empresa faz cada jogo fora, já vamos, de, pairam de blocks, é, o som está meio alto, pronto, é, mano, esse jogo é muito bom, não tem nada a declarar, esse jogo é muito bom, é o seguinte, a proposta do jogo, você só clica aqui, eu não sei onde é que clica, acho que é aqui, deixa eu apertar o botão 5, que é mais fácil aqui, é só isso, você joga o bloco para cima e, você tá vendo que às vezes ele fica inclinando, às vezes fica difícil jogar assim, é só isso, é só, tá vendo, é só acertar, dá para fazer como, tá ligado, quando você acerta um monte de vezes seguidas, quando tem essa asa, você aperta duas vezes, para ele poder, tacar, ai, eu morri de, ah, legal, e aí, esse aí é o joguinho, esse jogo é muito bom, mano, jogava para cacete esse jogo aqui, ele é, tipo, é, como eu já falei uma vez, um jogo simples, mano, é bom quando a proposta é, é foda, mas esse não é um jogo infinito, tá ligado, aqueles jogos que não tem fim, esse jogo tem fim sim, é só, esse aqui, é aquele jogo, é um jogo arcade, nossa, mano, eu sou muito mongol, caraca, joga esse não com o treclado, mano, essa é minha desculpa agora, eu jogava, eu jogava 5 FPS, porque para quem não sabe, eu estou jogando em um emulador, e, um emulador, para quem não sabe, roda, muito melhor do que, ai, ai, para quem não sabe, um emulador, roda muito melhor, que um celular já, isso é, óbvio, né, porque, não sei, mano, acho que o PC mais lixo que você tiver, é o melhor com o celular já, sabe, isso é meio óbvio, né, não sei porque eu expliquei isso, mas enfim, é isso aí, eu só, não vou enrolar muito não, vou tentar, ah, vou tomar no cu, agora é um jogo muito foda mesmo, que marcou a infância de muitos, é esse aqui, é o Super Mario Bros. 3, Nessa emuleto, suei mesmo, haha, meu Deus do céu, o que que é isso, roda, o que que é isso, como que dá enter, olha lá, algum botão aqui que eu apertei, meu, deixa eu ver aqui, aqui que impede, aí eu vou apertar, qual que eu aperto, gente, aí o 5, aí, aí eu aperto pra cima, aí viu, aí o problema é resolvido, por que que não pulou, caralho, mano, é, vocês devem pensar, pensando assim, pô, roda muito rápido, não consigo jogar, é porque, isso foi feito pra, um celular, tá ligado, é, isso foi feito pra rodar num celular, e celular, eu vou falar pra vocês, eu tentei baixar esse jogo no celular, esse negócio roda 10 FPS no celular, mano, não dá pra jogar, tipo, simplesmente não dá, aqui tá até legal, tá ligado, acho que, tipo, aqui tá até razoável, eu preciso comprar pra pensar agora, enfim, é, é, Mario Bros 3, né, que eu botei só de zoeira mesmo, vocês acham mesmo que isso aqui, pelo amor de Deus, lá, ah, esse aqui dispensa comentários, enable sounds, yes, eu esqueci que esse aqui, não posso clicar, eu tenho que usar o, 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 digital chocolate também, hein, mano, esse jogo é muito bom, esse aqui eu jogava mais com pirâmide de rede, pirâmide de rede não, esse que eu era do, esse pirâmide de rede é o Silent Hill, não tem nada a ver, é, mas o, eu não lembro o nome do jogo, era pirâmide de box, é, é isso, editor, tá, tem português aqui não, é só pra não ficar feio, tem português, então bota o português, cacete, dá uma volta, modo, campanha, bom, a proposta do jogo é muito simples, na verdade, é tipo o Angry Birds da vida, tá vendo, o pinguim cai, aí eu aperto, aí eu jogo os pinguim ali, e, os pinguim que eu errar, eles não vão ir, tá ligado, e, tipo, vocês vão entender, tá vendo, aí eu vou atirando, porra mano, como é que eu errei isso aí, tá beleza, não tem problema em errar, porque essa primeira fase é muito fácil, aí os pinguins que eu conseguir acertar no buraco, eles vão vir aqui, e, eu tenho que acertar o zúcio polar, né, eu não lembro porquê exatamente, mas é isso aí, e aqui em cima, já era, ô bosta, mano do céu, enfim, os pinguins que eu errar, eu não, eu não vou ter, pra atacar os ursos, ou seja, eu vou ficar com menos, tá vendo, lá em cima, que tá, 0 barra 3, agora tá, 1 barra 3, então, é um tanto de ursos, que eu posso acertar, só se eu conseguir acertar os 3, eu, faço a fase de boa, aí beleza, o resto é bônus, manja, e é isso, esse jogo, esse aqui é um jogo, é muito bom mesmo, é tipo, é o Angry Birds, o Sulajava, sabe, sacou, porra, apertei o cinto, o que que não foi, vai, salva aí pinguim, mata outro também, isso é muito burro, mano, nossa senhora, pinguim de borracha, esse aqui eu uso o Pig Raid, que pode fazer, pinguim de fogo é foda, ele atravessa, como é que vai pra cima, pra cima aparentemente, né, os que eu acertar, agora ficou mais foda, os que eu acertar no arco de fogo, ele vai sair com fogo, agora fica mais complicado, mas beleza, deixa eu tentar acertar, mano, eu fiz o Pig Raid pra não acertar nenhum, não, você tá zoando, eu botei um, acertou lá o caramba, tem que ter um pelo menos, atuar no cú, tá, não tem problema não, os pinguins, só tem que acertar quarto mesmo, eu já matei quase todo mundo, boa, e a música tema também é muito boa, mas é boa mesmo, nossa senhora, foda de jogo Java, é que não tem efeito, sonoro, mano, eu fico apertando quatro, em vez do cinco, é o teclado numérico, pra quem não sabe, como é que eu tô confundindo, é o teclado numérico que eu tô usando, legal que eu fui gravar gripado, eu sou foda, mano, que merda é essa que eu faço, peraí, nossa, eu consegui, não consegui dois, beleza, eu vou acertar os ossos polar, porque, eu não vou fazer a piada do, que tinha uma cama elástica no Antarctic, que pena, já fiz, ah, eu não sou polar, mas já morreu, que bosta, como é que eu mato aquele ali, é na sorte, é, não é nada, eu sou, caraca, eu fico discutindo comigo mesmo, é muito engraçado, não, na verdade, não é engraçado, é muito engraçado, porque eu, parece que eu sou triste, tá ligado, enfim, enfim, BTW, eu vou acertar os dois, quer ver, nossa senhora, viu, é que, é, eu sou vidente, porque não sabe, o que você acha que fez o, pinguim dinamite, faz explodir coisas, ah, não me diga, tá bom, agora acho que vai, ó, ai, o Naughty Girl, por que que eu falei isso? Nossa, fodi todo mundo ali, mano, um surubão gostoso ali, cabo um, que bosta, acerta aquele ali, pelo menos, não, não acertou, ah, de boa, é só, put, put, nossa, per, perfect, tá, vamos mostrar os outros jogos, agora eu já joguei demais, mano, essa versão não é a que eu jogava, no meu outro celular, porque ela jogava, eu jogava deitado, aquilo que eu me lembro, o celular deitado, tá, e não eu deitado na cama, ou algo do tipo, que, zap, don't, zitvuk, ano, né, kkkk, 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 ano, né, óbvio que ano, né, mano, porque, né, isso era pra ativar a música, deixa eu aumentar a música aqui, e, e, shinsk, 5, poc, krakowati, nova, ora, nova, é, nossa senhora, que língua é essa, gente, se, se, neviu, cojuda, ale, ne, que, tuto, na, mesto, zumex, u, na, 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 ok, jaz, ne, misleaves, prédio, vidim, mesto, sonico, por que que ele chamou ele de sonico, sendo que ele, o nome dele dá pra ver claramente que tá escrito sonico, não tô entendendo, calma aí, caralho, caraca, mano, isso é muito melhor que a versão que eu jogava, mano, olha isso aqui, meu deeus, meu, mano, é muito melhor, cara, eu jogava uma versão, eu jogava com o celular editado, era muito diferente, mano, na moral, isso aqui tá muito rápido, mano, na moral, eu vou botar um gameplay, vou botar o rodão no celular, aí eu vou botar aí na tela, editor, eu já pedi coisa pra você botar, coisa demais na tela, né, editor, mas bota aí na tela como é que roda no celular já, pra você ter ideia como é que a velocidade disso aí, então, breque da gravação, pra de me pedir pra fazer as coisas, cara, porque, pô, toda hora eu tenho que ficar fazendo coisa aqui, mas é assim que roda no celular, ó, tipo assim, na minha mente era mais lento, tá ligado, mas acho que era no meu outro celular, que era mais lento, isso aqui, roda até que melhor, mas ainda assim, com os bons skip frames, roda bem até, é isso aí, podemos ver aqui, que você tem que apertar isso aqui, pra parecer o teclado, é muito esquisito, mas dá pra jogar assim, legal, agora, pra de me pedir pra botar coisa, não vou botar coisa mais não, põe, aí, conect, mano, bônus a casa, bônus aqui, misto, mano, é, tipo, eu não sei que língua é essa, que língua é essa, vai ser russo, não é, não é russo, oi, e agora, e agora eu vou ir do lobisomem, mas já, que que é isso, porra, a série que eu fiz no canal, tinha, demorou uns 30 episódios, pra ele virar lobisomem, sonico, ragnar, as, 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 vamos ver, só ver se ele tem os mesmos no ataque, não, ele só tem o raiá, raiá, tá ligado, ele não tem o raiá, 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 tá ligado, ele não dá pelo duplo, porra, gameloft, bacana isso daí, mano, como que ele não dá pelo duplo, mano, ele corre, ele arco o outro, que, que foi isso, legal que eu tenho esse número 5, tá ligado, indicando que eu tenho que apertar o número 5, tipo, ah, entendi, quando você tá no ar, e aperta o 5, ele faz isso, manjei, ai, boçanha, nossa, vai lá em cima, bosta, aí, eu não lembro se a versão que eu jogava era da gameloft, tinha, teve outras versões, porque essa aqui é o console IP, é muito melhor que a que eu jogava, com certeza, apesar de que jogar, jogo plataforma com o celular em pé, é uma porcaria, viu, não sei, não sei, o que eu tenho que fazer aqui, eu tenho que, ele agarra, ah, ficou bom, mano, a versão, tipo, não é muita coisa assim, igual o jogo, mas ficou bom, apesar de não estar entendendo nada, porque tá tudo em russo, ficou bom mesmo, ok, o cara é um bilhão de checkpoint, mano, não entendi por que que a cega quis lançar esse jogo pro celular, tá ligado, porra é essa, dá pra bugar, tá ligado, é muito foda mesmo, os combats não é a coisa mais impossível do mundo, até porque na, o jogo original mesmo, nem, nem tem robôs na, na zona do, do lobisomem, tá ligado, nem, não aparecem robôs, eu tô falando porque eu se joguei mesmo, tá ligado, não aparecem robôs, na fase do, do lobisomem, só parece bom se essas coisas são aleatórias, aí, conecta e beleza, conecta, né, mano, aí, aí, eu consegui uma esmeralda do, caos, peraí, né, não sei, não sei, não deve seguir a história certa, não deve seguir a história original, não, deve ter alguma coisa enorme, voltou com o Sonic de novo, ah, mas esse vídeo vai ficar por aqui, também, espero que vocês tenham gostado, ah, se ele tá pra baixo, pra cima, ele tá em spin dash, é meio óbvio, espero que vocês tenham gostado, é um vídeo diferente, que eu tentei trazer, muito obrigado por assistir esse vídeo, e, fui! tchau, 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 Obrigado.